Vamos lá turminha, começando mais um evento aqui hoje ao vivo com vocês, falar um pouco do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, concurso autorizado, turma, vamos lá direto para o material. Vamos lá galera, tá aí, concurso autorizado pessoal, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, concurso aí tá tendo provas recorrentes, né pessoal, tá tendo muito concurso, turma, eu tô com o chat aberto aqui, tá, quem quiser fazer qualquer pergunta, só falar aí que a gente responde na hora, tá pessoal. O local adequado para vocês terem acesso ao professor é aqui neste momento, tá pessoal, ou então lá no meu grupo, a gente tem um grupo aqui do Telegram, que eu vou até postar o link aí para vocês, tá pessoal. Grupinho maroto aí, tá pessoal, já tem mais de 300, 400 aprovados, para ajudar vocês aí nessa jornada aí, que muitos de vocês devem estar começando hoje. Então vamos lá galera, vamos dar sequência aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse concurso, né, um pouquinho sobre esse concurso aqui. Vamos lá turminha. Turma, dados aí para contato, tá pessoal, aqui o grupo do Telegram, que eu acabei de postar o link aí, esse aqui é o podcast que eu gravei, tá pessoal, bem interessante o podcast, para quem quer conhecer um pouquinho de rotina, mentalidade, como é que se organiza para estudar, como é que faz a revisão, como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, tem aí nesse podcast, e o segundo link aí são de lives aí que eu tenho aí no YouTube, são várias lives, são muitas lives aí, para que vocês possam conhecer um pouquinho aí como é que funciona esse mundo de preparação para concurso, tá galera. Turma, evitem entrar em contato comigo pelo Instagram, tá, eu não estou fazendo mais atendimento individual, e a minha atividade principal hoje é o Tribunal de Contas da União, tá pessoal. Eu sou realmente, eu não sou fake, eu sou o ditôla do TCU, e eu, realmente, boa parte do meu tempo eu fico dedicado às atividades lá, tá. Então, por isso que eu deixo aqui para vocês, né, um grupo de estudos gratuito, tá pessoal, que tem tudo que vocês vão ver aqui nessa live, mas um pouco. Quero aprender a fazer um recurso, tem no grupo. Ah, estou com dificuldade emocional, tem gente lá no grupo que ajuda vocês. Ah, eu estou com dúvida na técnica de revisão, Pomodoro, Anki, tem no grupo. Puto, tem no grupo de graça, né. Tem uma galera lá no grupo, pelo menos 300 pessoas, que passou só usando as coisas do grupo, tá pessoal. Sem fazer mentoria, sem fazer nada. Usando o material aqui do GranCurso, e as coisas que eles aprendem lá no grupo. Tá, então, tentem focar ali nesse grupo do Telegram, tá pessoal. É bem melhor ali para vocês terem ajuda, atendimento ali, né. Compartilhar as angústias e as dores de vocês, do que vir falar comigo, tá. Comigo, provavelmente, eu não vou poder responder vocês, tá, turma. Então, funciona mais ou menos assim. Hum, vamos lá, já estou vendo que tem uma galera do Rio de Janeiro aí, né, turma. Vamos lá, vamos dar sequência. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, situação autorizada, o banco a definir, provavelmente vai ser CESP, né. A gente sabe muito bem disso, né. Que o CESP, o SEBRASP, é uma banca muito tradicional nesse concurso, né. Como era no caso do TCU também, lá na minha época. Mas pode ser que mude, né, pessoal. Pode ser que mude, pode ser que venha uma surpresa, venha outra banca, né. Quem que pode vir aí, turma, sem ser o SEBRASP, né, CESP, SEBRASP. Talvez venha aí, né, em uma FGV da vida. Pode ser que aconteça, né. Ali está falando dados do último concurso, 2021. Turma, desconsiderem isso, né. O último concurso de referência nosso aqui não é de 2021, tá, galera. O último concurso nosso de referência aqui é o 2019. Que vai vir um edital muito parecido ou igual àquele de 2019 vai vir agora. Tá, então a referência nossa aqui pra estudar é essa. Este 2021 foi pra concurso pra área corporativa, pra TI, né. Eu sou auditor tecido da área de TI, eu conheço muito bem, né, aquele concurso lá. Foi pra área corporativa de TI, né. E também pra nível médio. Então não serve muito de parâmetro, tá, pessoal. Não serve muito de parâmetro isso aqui, né. Vamos lá, né. Turma, aí o extrato da autorização. Nessa notícia vocês conseguem encontrar lá na página do GRAM. A gente tem ali controle externo, 15 vagas. Isso é área geral, tá, turma. Pra quem não tem uma formação específica dessas que vão vir abaixo, né. Pra você poder realmente ir lá e fazer a prova. Sou formado em filosofia, sou formado em psicologia, sou formado em administração. Você pode fazer ali pra controle externo. Então tem vaga pra todo mundo. A gente tem ali ciências contábeis, né. Que vai ter bacharelado nessa área. Direito, tecnologia de informação e gerência civil. Esse edital, turma, com essa distribuição de vagas, provavelmente são pessoas pra trabalhar na área fim, né. Fazendo atividade de auditoria, instrução processual, né. Que eu também já fiz um pouco isso aí. Sei bem como é que funciona isso. Provavelmente essas pessoas vão trabalhar nessa área. Camarada de TI vai fazer auditoria ali envolvendo TI, né. Ou então parte de análise de dados dentro das equipes de auditoria. O camarada de direito, né. Provavelmente vai cuidar mais dessa parte ali de legislação. Dentro dos processos de auditoria. Já o contador, né. Vai olhar ali mais esse lado ali, né. Dos registros contábeis, né. Como é que funciona tudo isso aí. O engenheiro civil, né. É o colega nosso aí que vai trabalhar fazendo auditoria de obras. Né, galera. Vai ser mais ou menos assim. E o controle externo, pessoal, é o coringa, né. Ele vai ter que fazer tudo. Mestre, assim que vai a TI. Será um parameio igual a... Não. Esse aqui não, tá, Jonathan. Provavelmente não, né. Boa pergunta, tá, Jonathan. Esse aqui provavelmente é pra você trabalhar, né. Na área de auditoria, tá. Você vai fazer ali. Aí ali a gente já começa até a pensar o que pode cair, né, Jonathan. Vai cair alguma coisa ali de contratação de TI, auditoria de TI, na prova de conhecimento específico, né. Mas a orientação que vocês vão ter aqui hoje não é começar estudando ali pela parte de conhecimento específico, tá, turma. Não façam isso. Pode até estudar uma ou outra disciplina. Vou mostrar um ciclo de estudos aqui pra vocês como sugestão. O que vocês colocariam. Mas eu não faria isso, né. Não começaria estudando pela parte de conhecimento específico. Isso é furado. Não dá certo. Acaba que o aluno nunca passa quando ele começar a fazer isso. E a gente vai explicar aqui pra vocês por que disso, né. Por que que não pode ser assim. Então vai vir pra essas áreas, tá, pessoal. Já recebi o Tecnologia de Informação, Direito, Ciências Contábeis e Contudo Externo, tá. Eu não sabia que ia vir pra área meio, tá, Jonathan. Eu não sabia. Pra mim seria, né, pra área, né, de conhecimentos aqui de auditoria mesmo, tá. Pra mim seria pra área de auditoria mesmo. Tecnólogo provavelmente vale, né. Vindo aqui, tem uma prova de títulos aqui, né. Tradicionalmente, esse concurso tem uma prova de títulos. Eu esperava, tá, Jonathan, que isso aqui seria, tá, pra área de controle, né. Seria pra área de controle igual foi no concurso de 2019. Eu não gosto dessa coisa quando os tribunais de contas começam a fazer esse concurso pra área corporativa, tá, Jonathan. O TCU fez isso muitos anos e ao longo dos anos, né. O TCU é o tribunal mais antigo, é o tribunal de contas que tem uma estrutura maior, né. Já faz concurso há mais tempo, concursos maiores. E lá em 2008, 2009, 2010, ele fez concurso nesse formato, né, pra área corporativa de TI. E pra mim não foi uma experiência muito boa, tá, turma. Não ficou muito legal até mesmo porque nunca mais teve esse concurso, né. Já vai fazer aí 14 anos que não tem mais concurso pra gente ter conhecido de formação área corporativa. Não é muito bacana isso aqui. Pois é, né, teve um bem recente agora, não sei se ainda tem cadastro e reserva, né. Se já zerou a lista, provavelmente é por isso que vai chamar, né. E sobre zerar a lista, né, Jonathan, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre nota de corte, né, provavelmente vocês vão perguntar. E a gente fala mais ou menos como é que funciona aqui nota de corte pra esses concursos aqui da área de controle pra quem é novo aí, né. Os cargos também mudaram, tá, pessoal, a nomenclatura. Antigamente era analista de controle externo, né, agora é auditor de controle externo, seguindo a mesma nomenclatura que os outros tribunais de contas estão dando aí pros cargos. Realmente é auditor, né, faz auditoria, né, com exceção do pessoal da área corporativa que deve dar mais um suporte ali pras auditorias. Vamos lá, turma. A estrutura das provas, né. Tá aqui o link aqui, tá, pessoal, da digital lá de 2020, né. 2019 atualizado, 2020 são esses concursos. Tá aqui, né, o formato dele. Não sei como é que vai vir o formato, né, das vagas de TI pra área corporativa. Provavelmente vai vir do formato do último concurso, 2021. 2021, né, mas esse aqui é o formato geral dos concursos aí da área de controle, né, pessoal. TCE do Rio, São Paulo, né, TCU, geralmente vem mais ou menos desse jeito aqui, né, vem parecido com isso aqui. E a gente tem ali a aplicação da prova, né, em dois períodos, né. Um período ali, prova objetiva, outro período, né, prova discursiva. São muitas questões discursivas, tá, pessoal. São muitas questões discursivas, geralmente vem uma peça técnica. E se você é aquele aluno que a sua experiência de discursiva, né, se resume à prova de vestibular, eu tenho uma péssima notícia pra você aqui, né, não funciona assim, aqui é completamente diferente. Todo santo dia, né, vem algum aluno, né, mandar mensagem pra mim no Instagram, no meu e-mail, pedindo ajuda pra poder fazer recurso, né, de prova discursiva. Eles pensam, né, todo mundo pensa, que vai fazer igual fazer a prova do Enem e tá tudo certo. Não, não é, tá tudo bem. É bem diferente aqui, vocês também vão ter um direcionamento em como vocês vão estudar isso. Não deixem pra estudar faltando um mês pra prova. Isso não dá certo, tá? Então vamos lá. E aqui o velho método aí de correção do CESP, né, do SEBRASP, que faz, né, acontecer o que acontecer, que o Jonathan acabou de falar aí, que já zerou a lista, né, um dos motivos que zeram a lista é isso, né, Jonathan. Uma certa não é errada, né, e não tem choro nem vela. Se a prova vier num nível mais difícil, né, turma, geralmente quem faz um pouquinho acima ali da nota mínima nesses concursos, né, geralmente o mínimo ali é 50%, né, às vezes, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes chega em 60%. Turma, se vier assim, né, e a prova vier um pouco complexa, evitem chutar lá na hora, né, não façam isso, né. No meu concurso da TCU, quando a prova chegou pra mim, eu comecei a ler as questões, fui marcando, eu vi que não tava fácil, falei, cara, eu não vou chutar, né, vou fazer a prova aqui na nice, aqui na boa, né, pessoal. Acabou que deu certo. Ali você fazer uma nota ali de 50 e tantos por cento, 60 e tantos por cento, pessoal, você tá ali mais ou menos no páreo pra ter a redação corrigida. Teve a redação corrigida, né, a história começa de novo, começa toda de novo, né, não tem jeito. É assim que funciona, né, e aqui os critérios, né, turma, né, pra você poder se classificar, pra não ser desabilitado na prova. Galera, quando você vai estudar, né, você tem que ter isso em mente, né, você vai iniciar o seu planejamento, você já tem que começar olhando isso aqui, né, turma. Já tem que começar olhando isso aqui. E por outro lado, se você, por exemplo, é um engenheiro civil, né, que você não conhece absolutamente nada da parte específica, né, nada, você conhece muito pouco, acabou de formar, nunca trabalhou, sei lá, né, aí também não fica tão fácil, assim, de você vencer o edital, igual a gente vai mostrar aqui hoje, né, não fica tão simples, não fica tão fácil, né, turma. Aqui, né, galera, ó, número de itens, 100 itens, 100 e 100, né, três questões e uma peça técnica. Isso aqui é mais o formato ali, tá, pessoal, pra área de controle, né, pra quem vai fazer realmente trabalho com a auditoria. Ali do pessoal da área corporativa tem também muitas redações, mas não é tão pesado, não vai pedir pra vocês ali uma peça técnica, por exemplo, né. Não é o caso que aconteceu, né, pessoal, em vários concursos aí, por exemplo, do TCU, né, mesmo sendo na área corporativa, eles pediam uma peça técnica lá de 60 a 90 linhas. Isso é bem comum no caso do TCU, né, acontece muito. Vamos lá, prova discursiva, né, pessoal. Tá aí, né, como funciona a prova discursiva, três questões, né, de até 20 linhas, né, ali 20 pontos cada uma, né, totalizando 60, né, e uma discursiva ali, né, pessoal, né, uma outra questão sobre direito de iniciativa, direito constitucional, controle, tá, igual no concurso, isso aí, tá, pessoal. Né, e duas questões ali, disciplinas, né, de conhecimentos específicos, né, constado do item 17. Aí aqui, turma, começa a mudar, né, começa a mudar. Se você é de engenharia, você vai ter uma prova discursiva ali de engenharia. Se você é de direito, você vai ter de direito. Mas parte do concurso, pessoal, é igual pra todo mundo, né, não muda muito, né. Uma parte bem significativa do concurso vai ser igual pra todo mundo. E aqui a gente já deixa a primeira orientação pra vocês aí, tá, turma. Não é dica, tá, turma, é orientação, é prescrição, faça, né, não é pra vocês, cara, a dica, eu vou fazer essa ideia. Não, você tem que fazer, né, o curso aí do Léo Mourga aí, né, pessoal, mais as salas particulares aqui do GRAM. Talvez as salas particulares sejam o maior recurso, né, do GRAM aqui, né, pessoal, que oferece pra vocês nessa assinatura aí praticamente de graça, né. É um churros por dia, né, então dá um churros. Deixar de comer o churros que você conta todo dia, já dá a assinatura do GRAM. É um churrozinho ali por dia. E nesses recursos que tem aí, tem o curso de discursiva do Léo Mourga, que é o melhor professor discursiva do Brasil aí pra área de controle. E as salas particulares do Léo com a Ludmilla. O Léo faz a parte ali, né, turma, essa parte ali da discursiva que envolve o mérito, que envolve o conteúdo. Inclusive, né, tem algumas coisas que são recorrentes aí na área de controle, que cai muito, com muita frequência. O Léo trabalha esses temas lá, ele faz a parte de conteúdo e a Ludmilla faz a parte de micro-estrutura. O que é micro-estrutura? Português, né, pessoal, português. Todos os editais do CESP têm umas regrinhas de como que funciona as correções de português. Tanto a Ludmilla quanto o Léo Mourga ensina isso pra vocês. E o Léo trabalha mais ali na parte de macro-estrutura. O Léo de Objetivos contra as três questões discursivas vieram eliminando a roda. Em TI sobraram quatro no CR. É desse jeito, né, Jonas? Acontece muito, né, muito. No meu concurso TCU era pra ficar 120 pessoas. No cadastro reserva não sobrou 40. Por aí, tá, pessoal? Sobrou quase ninguém, né. O SEBRASP, CESP, sai passando a patrola em todo mundo. E não é de hoje, né, já tem tempo. Ou a pessoa leva uma porrada ali na prova objetiva, nos concursos aqui de controle, ou então leva na discursiva. Não sei se vocês viram, né, a última atualização aí da remuneração do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mas tá em torno aí de 24 mil reais, né, pessoal? 24K, né? Então, sim, vai ser um concurso difícil, né, turma? Vai ser um concurso bem difícil. Olhei na transparência, preferi não colocar aqui nos slides, né, pessoal? Mas tem gente no Tribunal de Contas lá ganhando 40 mil reais, né? 45 mil reais. Então, assim, quanto maior o prêmio na vida, né, isso é a regra da vida. Quanto maior é o prêmio, né, turma? Maior é o sacrifício, né, que as pessoas vão ter que fazer pra conseguir alcançar esse prêmio. Ainda tem férias, tem recesso, né, turma? Geralmente os Tribunais de Contas priorizam muito a quantidade de vidas dos seus servidores, dos seus auditores, né? Então, é um concurso super interessante, né? É muito dinheiro, cara, mas não se preocupe. Você passando, você vai dar um jeito de gastar isso rapidinho na Louis Vuitton, na Gucci e na Louis Vuitton, comprando bolsa, tá? É mulher, gasta mesmo, né? Passou no concurso deles, meu Deus do céu, né? Só vê a mulher com aquelas coisas da Gucci e da Louis Vuitton. Tá, é doido, né? Gasta, gasta. Deus meia. Vamos lá. E tem que gastar mesmo, né? Senão, como é que faz? Vamos lá, turma. Provas. Aí, agora que a gente começa a decifrar como é que vocês vão fazer essa preparação, Carla. Tá? Não se preocupe com a quantidade de dinheiro. Depois, eu garanto pra você que você gasta. Se você quiser até uma consultoria pra você gastar esse dinheiro, eu mostro pra você. Você gasta fácil, né? Ônus versus bons. Não tem almoço grátis. É verdade. Não tem almoço grátis de jeito nenhum, né? No heavy free lunch, né? Tem até uma expressão em inglês aí, né, turma? Um ditado em inglês, né? No heavy lunch, alguma coisa assim, né? Tem muito isso, né? Não tem muito isso. E também tem uma lá, porque eu gosto muito, né? Que é lá da área de tecnologia, que é o No Silver Bullet, né? O Jonatas aí deve conhecer, Jonatas Augusto, né? No Silver Bullet. Pessoal, não tem bala de prata pra todos os problemas, né? E aqui é um caso desse e vocês vão ver, né? Qual que é a solução desse problema aqui? Pra ganhar esses 24 inicial, esses 40 mil reais aí de final de carreira, né? Eu não sei quanto tempo que tá demorando pra chegar em final de carreira no Tribunal de Contas do Rio. Lá no TCOs 5, 6 anos. Alguma coisa assim. É bem rapidinho, né, pessoal? Toma! As disciplinas que eu começaria estudando esse concurso, né? Eu começaria por essas aí. Especialmente se você é um aluno iniciante, né? Se você é um aluno iniciante. Eu iria nessa trilha aí, né? Língua Portuguesa, Administração Pública, Anácio de Dados, Informações, Auditoria, Governamental, Controle Externo, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Lembrando que, né, turma? Que no caso desse concurso do Tribunal de Contas, o Direito Constitucional é pequenininho, pessoal. É pouquinha coisa, né? Tem que terminar logo. E o Direito Administrativo, pessoal, é um negócio assim que realmente dá canseira, né? Pra fazer concurso da área de controle, o aluno tem que ser praticamente professor de Direito Administrativo. De diversos tópicos, né? Parte da legislação de pessoal, né? Parte ali de contratações, parte de licitações. Pessoal, tem que saber muito, né? Tem que estar gabaritando isso aqui. Não tem como. De conhecimento específico, pessoal. Tem ali disciplinas específicas de cada área, só que tem um detalhe aqui no conhecimento específico. Afo caiu pra quase todo mundo. Caiu pra quase todo mundo, né? Caiu pra quase todo mundo, galera. E afo é uma disciplina que realmente é muito recorrente em tudo quanto é tipo de concurso. Todas as disciplinas que eu listei pra vocês aí, inclusive a análise de dados, né? Elas são muito recorrentes, né, pessoal? Quem quer ficar nessa área de concursar de controle tem que dominar isso aí, turma. Não tem jeito. Vocês precisam dominar este conteúdo aí. Isso aí cai na CGU, cai no TCU, cai em tudo quanto é lugar, né? Daqui a pouco alguém vai perguntar aqui pra mim. Ah, tem algum... Curso lá do Tribunal de Contas. Eu até vou dar uma orientação pra vocês aqui com o que vocês vão fazer, tá, pessoal? Com relação a isso aí, pra você já acabar isso aqui e já começar a estudar logo, né? Vamos lá, turma. Tempo estimar de preparação, né? Aí aqui a coisa começa a ficar claro, né, por que um curso é difícil. Paga bem, mas tem seu preço, né, turma? Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui do lado direito. Isso aqui, ó. Do lado direito aqui, né? Concurso dos meus sonhos, uma planilha. Essa planilha aqui vocês encontram lá no meu grupo. Pode baixar ela lá. Ah, Carla, se eu não me engano, ela tá no meu grupo, tá na minha mentoria lá. Ela sabe como é que funciona. Você baixa essa planilha, alimenta ela com o material que você vai estudar. Pode ser material do grano, pode ser... Você coloca ali um livro, qualquer coisa. Você coloca ali, coloca o tempo que você pretende fazer suas revisões com relação ao tempo total de estudo, exercício. Você coloca tudo ali bonitinho. A planilha calcula pra você a quantidade de dias ou de horas que você vai precisar estudar aí pra poder se preparar pra esse concurso. Levando em consideração somente essas disciplinas aqui, né? Eu não estou falando todas as outras disciplinas. Eu começaria por aqui, tá, turma? Eu começaria exatamente por aqui. Se fosse incluir disciplinas das áreas específicas, eu incluiria três disciplinas e das memórias, pessoal. Pra quê? Pra mim poder avançar no edital. No jogo de pontos aqui, pra mim conseguir avançar no edital. E se o edital sair rápido antes do que eu esperava, por exemplo, aí eu já vi alguma coisa, né? Eu só não estou ali ainda patinando pra poder aprender a aula, pra poder fazer a prova, né? Mas isso aqui, esse tempo estimado de 400 a 1.000 horas pra percorrer essas disciplinas aqui, você estudar essas disciplinas bem estudadas, turma, é um tempo mediano, né? A Carla já é uma aluna que estuda, uma aluna que já tá, ela já faz o controle dos estudos dela, ela já faz a nota, treina a redação. Então, provavelmente, se ela for pegar isso aqui pra estudos dela, ela vai ficar entre 400 e 500 horas, né? Provavelmente. Tá estudando pra eleitoral? Coloca mais umas disciplinas aqui, né? Que você nunca viu, né? Lá no eleitoral cai administração pública, mas não cai, né? A análise de dados nem cai a auditoria governamental nem o controle. O controle é uma disciplina pequenininha, né, Carla? Joga ela ali. Joga ali a auditoria governamental, que também não é tão difícil, né? Coloca ali, né? Pra você poder terminar logo, entendeu? E assim você vai fazendo essa preparação, né? Pra dois concursos, por exemplo, né? Mas se você é aluno iniciante, não tente fazer isso, tá? Não tente fazer isso. Aqui o link, tá, turma? O linkzinho aqui, ó, né? Desse post lá no meu Instagram, que você pode olhar lá e ver o detalhe de como funciona isso aqui. Tá todo escrito e narrado aqui, tudo bonitinho, tá? Só ter um pouquinho de calma, né? Um pouquinho de paciência. Só um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, né? Que você consegue entender como é que funciona esse cálculo aqui, tá, pessoal? É um cálculo. É calculado. A gente não fica aqui vendendo pro aluno ilusão. Não adianta eu falar pra você que você vai chegar aqui e vai estudar pra esse concurso. Mesmo tanto que você estuda pra Polícia Federal e vai ser a mesma coisa. Porque não é, tá, pessoal? Não é. Os concursos aqui da área de controle e fisco pagam muito bem? Pagam 30, 40. Muitos aí pagam 50, 60 mil reais? Paga, pessoal. Mas este concurso aqui que tá na tela, por exemplo, né? São ali, né, pessoal? 2.400 horas de preparação. Mas é uma preparação direita. É uma preparação decente. Fazendo a preparação, elaborando material de revisão, elaborando, né? Fazendo exercícios, fazendo suas revisões. Tudo isso aí, vocês aprendem no grupo. Como é que eu faço a revisão? Como é que eu crio o ciclo? Como é que eu faço um recurso? Como é que eu faço a redação? Tem tudo lá, pessoal. Direto em evento gratuito lá. Tem muita coisa lá que é postada. Tá pra vocês. Tem tudo. Tudo isso aqui tá lá. Não precisa vir no meu privado mandar mensagem. Não tem jeito, né, turma? Não tem como ajudar um de vocês um a um individualmente. Por isso que é a ideia do grupo, do podcast, essa coisa, todas essas lives que a gente faz aqui. Pra não poder tirar a dúvida dele. Turma, entenderam isso aqui, pessoal, né? Como é que funciona? Como é que chegou nessas 400 a mil horas aqui pra poder fazer essa preparação? Só dessa parte de conhecimentos aqui, básico, e uma outra coisa ali, da parte de conhecimento específico aí, dependendo da área que você for fazer. Entenderam isso aqui, pessoal? É um cálculo, é uma planilha, né? Que eu falo, ó, o aluno tem a produtividade de 20 páginas por hora de leitura, assimilando relativamente bem aquele conteúdo. A partir disso é feita uma série de cálculos, né? Tem o total de páginas que o aluno vai ter que ler pra um concurso desse aqui. Turma, dá mais ou menos quantas páginas? 20 mil páginas, pessoal, de leitura. Por aí, tá? Por aí. Receita Federal, lá, o auditor, deu 25 mil. TCU, o auditor, deu 29 mil. Esse aqui vai dar um pouquinho menos, tá? 20, 22 mil páginas, tá? O aluno, quando ele tá lá na mentoria, ele já tem um caminho, né, pessoal? Tem um caminho que eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona, né? Então, eu não vou trabalhar por enquanto com esse aqui, não, tá, pessoal? Eu tenho outras coisas lá, né? Que a gente tá trabalhando com o aluno. Tem um caminho, o aluno segue aquele caminho, né? Ele se mata lá pra seguir aquele caminho. Mas é assim que a gente faz, tá, pessoal? O cálculo é feito, deixa aí. Tem um cálculo, tem uma projeção, tem tudo, uma técnica que é feita e isso tá disponível pra vocês lá no grupo. Pode pegar lá, né, e fazer as adequações. Vamos pro ciclo de estudos, pessoal. Pega aqui, né, um exemplo aqui de ciclo de estudos. É o Banco Central, né, pessoal? Um concurso muito grande, né, pessoal? Um concurso de quase 600 vagas. Brincadeira, né, pessoal? Brincadeira. Na minha época, eu fazia um concurso de 600 vagas, nem que a vaca tossindo, né? Saia de jeito nenhum. Saia que esse concurso com 3 vagas, cadastro de reserva. Era tristeza, pessoal. Vocês precisam ver. Vai sair o concurso do Banco Central, faz 600 vagas logo de cara. Tu ganha muita vaga, né? Aqui o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né? Essa quantidade de vaga. Tá pagando com onde inicial? Só 24. Tá bom pra você, Lucas? 24, pila. 24 mil reais. 24 mil reais. Inicial. Na transparência, tem gente lá ganhando 40. Acho que tá mais ou menos, né, Lucas? Tá bom? Vai pra você? Como é que tá? Chegou agora? Como é que foi? A gente já tinha falado aqui da remuneração. Até a Carla falou que era muito dinheiro. Eu falei assim, não é nada, Carla. Você entra lá na Louis Vuitton, lá na Gucci, você gasta tudo isso aí rapidinho. Da parcela, uma pancada no cartão. Aqui no Iguatemi, por exemplo, tem até concessionário de carro, aquela Jeep. Você vai lá, Carla, você já sai devendo 10 terceiros, as férias, você já compra um carro, um Renegade ou um Compass e vai na Gucci e já estoura tudo. Já passa lá, né? Aqui no Banco Central, quando você toma aposta lá, no mesmo dia o pessoal lá já te dá um cartão black. O Banco do Brasil vai lá, na hora da aposta, já te dá um cartão black com limite de 200 mil. O cara já ir lá e arrebentar tudo. É desse jeito, né? Pois é, Lucas. A gente acabou de falar da discursiva aqui, né? Tem que fazer as aulas do Léo Muga, tá, Lucas? Tem que fazer as aulas do Léo Muga, lá e da professora Ludmilla, tá? Tem aí nas salas particulares. O Léo Muga é o melhor professor discursivo aí do Brasil. Lá no nosso grupo Telegram também tem muita discursiva lá corrigida, né? Por mim, pelo professor Léo, tem recurso. Tem um monte de coisa lá, tá, pessoal? De graça, né? Só pegar e fazer, né? Não tem aluno lá que tá no grupo muito tempo antigo que foi eliminado de discursiva, não. Todo mundo passa, né? Tem uma assinatura limitada. Aí depois você vê e sei lá, tá, ô Jéssica? Depois vocês fazem isso aí lá. Não sei se vocês... Eu não vou adiantar essas coisas, não. Pessoal, vamos pegar aqui, né? Montou o calendário de estudos aqui? Isso aqui são disciplinas básicas lá do concurso do Banco Central. Você tem que estipular tempo, né, pessoal? E aqui, por coincidência, né? Direito Constitucional lá do BACEN também é pequeno, né? Previsão de termos de 25 dias. Economia Internacional também é um conteúdo pequenozinho ali, né, pessoal? Vamos terminar em 25 dias, né? Aí tem que ver o que aconteceu, Lucas, no seu caso específico, né? Tem que ver o que aconteceu, tá? Eu não sei... Não posso opinar sem saber o que de fato aconteceu. Depois você entra no grupo do Telegram, posta lá a sua situação lá, que a gente dá uma opinião pra você. E tem muito aluno lá, PCD também, que pode te ajudar, tá bom? Aí você tem que postar lá e falar o que aconteceu, né? Que o pessoal ajuda lá, tá... Inclusive, a aluna aqui, a Carla, né? Tá lá nos grupos de estudo nossos lá, né? Tá sempre participando, né? Você posta lá que o pessoal te ajuda lá, tá? Ali é uma comunidade que todo mundo se ajuda, tá, pessoal? Então, ali é muito bacana por isso, né? Não precisa mandar mensagem pro professor no privado, não, pessoal. Vai lá no grupo lá que fica mais fácil, né? De repente, o seu problema, Lucas, é o problema de outra pessoa que tá lá, né? E a gente ganha escala, né? Tem mais de duas mil pessoas lá, a gente ganha escala. Todo mundo se ajuda ali. Turma! Você vai pegar algumas disciplinas e vai colocar ali pra você terminar, né? O que eu colocaria aqui, pessoal, pra terminar logo, né? No caso aqui, né? Desse concurso aqui do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Pessoal, eu encontro esse término muito pequenininho, né? Pequenininho isso aqui, ó. Facinho, né? E o direito constitucional também muito pequeno, né? Eu já tentaria terminar ela com 20 dias, 25 dias logo, tá? Essas duas, né, pessoal? Fez isso aqui, pessoal? Aí veio o pulo do gato, né? Você vai fazer o quê, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui, pessoal, ó. Essas duas aqui, né? Que você fez no ciclo anterior, né? Você vai colocá-las em revisão, né? Nos exercícios, né? Essas duas aqui. Tanto o direito constitucional quanto a economia internacional, né? E os outros calendários aqui, os buracos de estudo aqui que você tem, ó, pessoal, né? Você vai incluir outras disciplinas, né? Pra que você termine logo, né? Coloca o inglês e coloca o direito administrativo, né? Parte 8.112, por exemplo. Eu gosto de fazer isso com meus alunos. Aquilo que mais cai, eu sempre coloco o top, né? Especial ali, né? Mais contundente. Pra que o aluno possa estudar e terminar logo. 8.112, 8.666, a nova legislação, a improbidade administrativa, 9.784. Toda essa parte aí, pessoal, eu já vou colocando o destaque ali pro aluno poder ir fazendo, né? E terminando. Porque direito de iniciativa aqui, pra gente, controle é um pouco maior, né, turma? É um pouco maior. É muito mais conteúdo do que direito constitucional, por exemplo. E assim a gente vai fazendo, né? E nesse ciclo aqui, né? O calendário 02, né, pessoal? Então, terminar pelo menos uma de conhecimento específico, você vai selecionar uma matéria pequena pra você poder terminar. Aqui, total, pessoal, pra terminar essas quatro disciplinas, ou esses quatro tópicos, né? Cinco com uma de conhecimento específico, tá dando ali mais ou menos 50 dias. Vocês estão entendendo, pessoal? Pode advogar sendo auditor? No TCU, pode sim, tá, Lucas? Aí tem que ver a legislação do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Eu falo pra você pelo TCU. No TCU tem muitos colegas no nosso que são advogados, tá? Muitos, muitos e muitos e muitos, tá? Tanto é que o concurso não pede carteira da OAB. Ele pede bacharelado em direito. Tá? Então, pode advogar sim, né? Eu acredito que pode advogar sim, como acontece no TCU. Você não tá satisfeito? Não, menino? Com 24, 40 mil reais, você quer mais dinheiro, rapaz? Você tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Rapaz, vamos devagar, gente. Na vida, a gente tem que ir devagar. A gente tem que ir um passo cada vez. Primeiro, você vai lá e coloca essa grana top no bolso. 24 mil reais. Aí, depois, você gasta. Tá gastando mais que a... Tá gastando mais que a... Que a Carla, pô. A Carla tá satisfeita com esse dinheiro. Aí, tá doido, homem. Tá doido, né? Tá bom. Tá bom, então. Vamos lá, né? Preocupa em passar, Lucas. Preocupa em fazer uma prova bem feita, fazer uma redação bem feita. Aí, depois, você preocupa com isso, homem. Tá dinheiro demais já. É muito dinheiro. E a dica é medonha, né, pessoal? Vamos aqui. A dica é medonha. Vocês têm mais alguma dúvida aí, pessoal? Vocês entenderam como é que monta aqui o Canadá de SUS? Como é que monta isso? Vocês entenderam como é que funciona isso aqui? A questão do volume das questões que precisa estudar? Quantidade de exercício que precisa fazer? Vocês entenderam isso aqui, turma? A hora de perguntar é agora, pessoal. Depois não adianta vir no meu Instagram. Perguntar essas coisas aí, não. Porque fica difícil, né? Aí fica muito difícil pra mim poder atender vocês um a um lá no individual. Aí fica ruim pro professor. Tem que perguntar agora. Porque vocês perguntam que a dúvida já fica registrada e já ajuda um monte de gente. Família, tem que botar o pessoal pra trabalhar também, hein, rapaz? Não pode ser assim, não. Tá ficando maluco. Se for filho seu, você vai ter que fazer o concurso do Banco Central. Não tem jeito não, filho. Tem que fazer esse aqui, ó. Concurso do Bacenho. Porque pelo menos o plano de saúde tá apado. Porque o Tribunal de Contas do Rio é parecido com o TCU. Vocês querem saber detalhes, pessoal? De plano de saúde? Como é que funciona? Como é que é? Como é que não é? Querem saber isso? O Tribunal de Contas, eu acredito que seja similar ao TCU. Eles dão um auxílio saúde. Ou você contrata um plano de saúde que tenha algum tipo de convênio lá com eles. Ou então, né, pessoal, você contrata por fora. Eles pagam o auxílio saúde pra você. Geralmente esse auxílio saúde é bem mais baixo do que o valor do plano de saúde que você contrata no mercado. Estimativa pro edital? Seis meses? Olha, agora a próxima fase é qual, né, turma? Agora é contratação da banca, né? Vai ter que contratar a banca, né? Vai ter que contratar a banca. Então demora aí pelo menos uns 45 dias pra contratar a banca, dois meses. Levando em consideração que eles vão contratar o CESP, Sebrasp, que é uma banca que eles já estão acostumados, já tá tudo pronto lá pra poder contratar. Turma, 35 dias, né? 35 dias. Por aí, né? Por aí, tá? Por aí que vai demorar ali pra poder, né, contratar a banca. Depois de contratar a banca, pessoal, é mais 30, 45 dias, pelo menos aí pra poder sair o edital. A gente tá falando aí de 90 dias, né, pessoal? 90 dias, tá? Não vai seis meses, não, né? Não vai seis meses, não. Três a quatro meses, no máximo, tá, turma? No máximo. No máximo. Se atrasar muito, mas muito, 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 muito mesmo, né, pessoal? Aí vai seis meses, tá? Não vai estudo, não. O apodaljamento aqui, eu não iria nessa linha de seis meses. Eu iria de quatro a cinco meses. E se atrasar muito, seis meses. A questão do plano de saúde é isso, né? Você que tá aí, né, Lucas? Eu tô achando que o Lucas é aquele camarada que tem um monte de filho por aí, né, Lucas? Você tá parecendo esses caras, né? Tem um monte de menina aí, espalhada aí. Se você é um cara desse, né, talvez o melhor concurso pra você não seja o Tribunal de Contas do Rio, né? Porque só de plano de saúde aí, você vai gastar aí... 1.500, 2.000 reais por cabeça. E o embolso ali na média 700 reais, 600 reais o auxílio de saúde por cabeça. E tanto de plano de saúde. É, aí tem que fazer as contas, tá, Lucas? De repente, vale mais a pena você se dedicar aqui pro Banco Central, né? Que aí é um concurso que a gente também tá preparando aí no GRAM, né? Tem também aí, né, material pra vocês preparar. Já tem a live feita aí, falando sobre o concurso do Banco Central. Aí vale mais a pena. Pra quem tem família grande, é esse aqui, tá? A questão do salário indireto que você vai ter, nenhum outro órgão tem isso. Ah, mas você falou que a família é grande, homem. É o pai, mãe, irmão, o que que é, né? É, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá aqui também dá. Ô, mulher. Ô, mulher. Pois é, auxílio de saúde é 980 e não é por cabeça. É. Aí, no caso do Lucas, mulher. Mãe, irmão e mulher. Aí vai complicando, né? Vai complicando. Tem que fazer a conta direitinho, tá, Lucas? O salário ali do Banco Central tá 22 mil. Aqui vai dar 23, 24. Tá? Então, aí você coloca o plano de saúde, você faz as contas aí, filhão. Porque essa cabeçada de gente aí, eu não sei não, tá? Não sei não. Eu acho que aí o papagaio torta o bico, né? Papagaio torta o bico, entendeu? Não, mas aí é Banco Central, né, Lucas? É Bacen, né? Não é banco, não. É autoridade monetária. São coisas diferentes, tá? Tem nada a ver com banco. Não, não. Que coisa, né? Que coisa. É igual tribunal de contas, Lucas. Você acha que tribunal de contas é tribunal? Você acha que é do judiciário? Não, né, Lucas? É um órgão superior de auditoria. Dentro das suas competências regionais ou nacionais. Não é tribunal. Sinto muito informar a vocês. Tribunal, né? Tribunal é só ali os conselheiros e os ministros, né, pessoal? Nós aqui, nós, né? É auditoria. A gente não julga ninguém, pessoal. Esse concurso exige prática? Não. Não tem prática. Mas tem prova de títulos. Manda pergunta. Manda pergunta. A hora de perguntar é agora. Tem prática, não. Prova de títulos. Prova de títulos tem. Túlio, eu não tenho títulos. Meu Deus, eu não vou passar. Dá pra passar sem prova de títulos. Brasília não tem praia. Mas o Banco Central tem aí, rapaz. Você tá muito desinformado, moço. Tá muito desinformado. Tá muito desinformado. Mas sem a polícia dos bancos, né, Lucas? Não é verdade? É quem fiscaliza os bancos, né? É autoridade monetária. Não tem nada a ver com bancário, tá? O salário inicial aí é 23 mil reais. 22 mil reais. Nenhum bancário ganha isso, não, né, Lucas? Ganha não. Ganha não. E tem algumas vantagens ainda, né, pessoal? Lá da época ainda que eles eram enquadrados como bancários, né, pessoal? Antes de 88, que eles eram seletistas. Então, muitos desses benefícios vieram, tá? Que não é benefício estendido, né, aos tribunais de contas, né? Os tribunais de contas não tem esse benefício, né? Por exemplo, um plano de saúde barato, super barato e bom, como é o do Bacen. Né, pessoal? Então, depende da realidade de cada um aí, tá? Depende da realidade de cada um. Cada um aqui tem que fazer suas contas, fazer seus cálculos, o que dá, o que não dá. O que não dá pra vocês fazer é tentar compatibilizar os dois. Aí não vai dar certo. Quer compatibilizar um tribunal eleitoral com uma área de controle? Talvez de, talvez consiga. Agora, não tente compatibilizar, né, Banco Central ou concurso do Núcleo Financeiro do Governo Federal, SUSEP-CVM, né, que logo vai fazer sair SUSEP-CVM aí para o Rio de Janeiro. Não tentem compatibilizar esses concursos com uma área de controle, que não vai dar muito certo, tá? Não, o Banco Central é excelente, tá, Lili? Eu, hoje, sou o de todo o melhor tribunal de contas do Brasil, que é o TCU. Tá? Disparado o melhor tribunal de contas que existe no Brasil, um dos melhores do mundo. Né, na época que eu era do Banco Central, eu demorei muito, né, pensei muito se eu saía ou não do Bacen para ir para o TCU, tá? Pensei muito, muito de verdade. Fiquei 100 dias pensando, né, fiquei a única pessoa até hoje que demorou 100 dias para tomar posse no TCU. Pensei muito se valia a pena ou não, né, e hoje está correndo o risco de eu ter que fazer um concurso para voltar de novo para o Bacen, né, pessoal? Porque o plano de saúde não está fácil, né, você ganha lá 30 e tantos, quase 40 mil reais, mas quando deu um desconto do plano de saúde, você fala, pô, aí está ruim, né, está muito ruim. Então são contas que cada um aqui tem que fazer, né, cada um aqui tem que avaliar a sua situação, o seu cenário. Você tem pai e mãe muito doente? Não sei, né, não sei se vale a pena ir para a área de controle. Tem que pensar. Tem a live aí, tá, pessoal? Deixa eu procurar a live aqui, turma. Vou postar aqui a live aqui que eu fiz com o Anderson, né. Vou postar o link da live aqui. Do Banco Central aqui, né. Aí depende da realidade de cada um, pessoal. É cada um aí que tem que analisar a sua realidade, né. Cada um aí tem que avaliar o que é melhor para si, turma, tá. Cada pessoa tem uma realidade completamente diferente aí, né. Tá aí o link aí, tá, pessoal. Depois vocês quiserem conhecer como é que funciona. Aí tem que pensar. Não tenta fazer como a maioria faz por aí, né. Tá estudando tarde de controle, aí sai Banco Central, sai pro Rio de Janeiro vaga, sai SUSEP, sai CVM, você tenta mudar. Não, é outra trilha de concurso. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Ou você estuda economia, macroeconomia, sistema financeiro, finanças, operações de mercado. Ou você estuda isso, ou você estuda controle. Não faça isso. É raríssimo os casos das pessoas que passam no mesmo semestre, trimestre, ou no mesmo ano em todos esses concursos. Isso não existe, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito rara de acontecer. É raríssimo, raríssimo. Da minha época, só eu passei nos três, né, os três concursos que teve. Gestão, núcleo financeiro e controle. O resto, ninguém passou. Isso não existe. Isso não vai acontecer com vocês. Tá, é um negócio assim que é raro, raro, super raro de acontecer. É igual a pessoa querer estudar pra tribunal de contas e secretaria de fazenda. A chance de não dar certo é muito grande. Então, tem que pensar agora, né, qual o caminho que vocês vão seguir. Ou vai pro tribunal de contas do Rio de Janeiro, TCE, ou escolhe o núcleo financeiro que vai ter Banco Central, SUSEP, CVM, né, que tem vagas aí na cidade de vocês, tá? Tem previsão de abrir vaga do Bacempo e do Rio de Janeiro? Pessoal, Lili, todo mundo que é do Rio de Janeiro, da minha época, que fez concurso do Banco Central, tá aí morando no Rio já, tá? Tá todo mundo morando aí, né? Todo mundo mora aí. Todo mundo, né? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo volta. Não, não dá pra abraçar todas as áreas. Não tem como, né, pessoal? Não tem como. É um negócio muito difícil. Não, é lá no... Todos os dois aqui, tá, pessoal? Todos os dois aqui tem teletrabalho, tá? Tem home office. Todos os dois tem home office. Mas é aquilo, né, que eu explico sempre pros alunos. Aquilo que eu sempre explico pros alunos. Sempre explico. Home office, você conseguir voltar pra sua cidade, não é uma coisa que só acontece pelo critério de administração. Não é um direito de vocês. Quando vocês entram na legislação, né, do estado do Rio de Janeiro, legislação do servidor, a 8.112 de lá, não vai estar lá no hall de direitos e garantias, o teletrabalho, né, e morar onde você quiser. Não tá escrito isso lá. Mas, claro, se você chegar no órgão, trabalhar, né, e as pessoas reconhecer o seu trabalho, reconhecer, né, que você é um profissional responsável, pessoal, você consegue teletrabalho, você consegue mudar de cidade, você consegue fazer tudo, tá, mas isso é com o tempo, tá, pessoal? Isso é com o tempo. Quando eu fui sair do banco, do Bacenho, o pessoal me ofereceram uma série de coisas pra mim permanecer no Bacenho. Tudo, praticamente, que eu quisesse, eu poderia pedir pra eles que eles iriam conceder pra mim, tá, pessoal? Mas isso é algo que realmente você planta, né, você tem que trabalhar, né, tem aluno que manda mensagem, quanto tempo que eu vou conseguir voltar pra Porto Alegre? Eu falo, não sei, isso depende de você, né, em três anos eu consegui tudo. Tem gente que vai demorar dez anos, e aí é de cada um, né, turma, é perfil individual de cada um. Turma, essa aqui é como que eu gosto de montar o sítio de estudos. Fernando Soeiro, professor, eu estou estudando para o Bacenho, caso contrário, eu faria esse concurso do Rio. Aí, né, Fernando, tem que ver da sua área específica. Turma, vamos lá, vamos bater um papo sobre isso aqui, né. Você vai fazer Banco Central, área geral lá, área três, ou área quatro, sei lá, qualquer área dessa, que o conteúdo não tem nada a ver, né, com a parte ali, por exemplo, de controle externo, né, que é o auditor geral. Você vai fazer nos dois, você vai fazer para áreas gerais, genéricas. Pessoal, é muito difícil compatibilizar. Agora, tem uma área lá no Banco Central, área quatro, se eu não me engano, que é especializada em contabilidade. De repente, o contador de lá, com o contador aqui, do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, você consiga fazer. Entendeu? Tem a área cinco do Banco Central, que é mais especializada em realização, que é para advogados, entre aspas, né, porque o Banco Central não tem, né, essa necessidade de formação específica. Talvez, ali, pelo conteúdo, você consiga fazer isso. Mas o padrão, pessoal, não é dar para fazer, né. TI aqui, talvez dê para fazer a área um, ou a área dois do Banco Central. Talvez. Isso aí tem que realmente olhar. vincula o trabalho híbrido, avaliação de desempenho. Exatamente, né, Jonas? Isso aí é bem normal, né? Dá para compartilhar Bacens com CEF? Bacens e CEF são dois concursos totalmente diferentes, tá? CEF é concurso para escriturar, igual o nosso colega aí, que é bancário. Banco Central, não. Banco Central, você vai ter que estudar outros tipos de disciplina, tá, Lili? É um pouco diferente. É um concurso bem mais pesado. Vai fazer a área quatro. Pois é, aí vai começando a ficar difícil, né, Fernando? Porque aqui você teria que fazer, né, lá para a área de controle, né? Então vai ficando difícil. Se for um profissional de TI, ou de contabilidade, ou de direito, talvez dê para compatibilizar os dois digitais, tá, pessoal? Talvez dê. Talvez dê. Aí tem que ver, né, o perfil de cada um, como é que estão os scores de vocês. Se quiser postar lá no grupo, né, pessoal, como é que vocês estão, as planilhas, os scores, como é que vocês estão em cada disciplina dessa aí, a gente dá uma olhada lá, né? A gente fala ali se realmente dá para compatibilizar ou não. Mas via de regra, né, você vai fazer área de controle, genérico aqui no Tribunal de Contas do Rio, e vai fazer uma área especializada lá do Banco Central, o pessoal já fica muito difícil, né? Já fica muito difícil compatibilizar. É muito difícil. TI com TI vai, contador com contador vai, advogado com advogado vai, né? Toma cuidado, tá, Lili? O pessoal vê o nome de Banco Central, pensa que é banco. Não é banco, tá, pessoal? Não é banco. Isso aqui é concurso, é outra história isso aqui. Você não é bancário. Você não vai abrir conta... Cadê aqui o nosso colega aqui? Cadê o nosso colega aqui? Lucas. Ninguém abre conta no Banco Central, tá, pessoal? Não vai abrir conta lá, né? Não vai abrir conta lá não, né? Igual ninguém aqui vai, vai, sei lá, né, pessoal, vai ser mandado pagar pensão ali, metisse no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do Estado. Não vai acontecer isso, tá, turma? Calma, né? Não vai ter pensão limitícia lá, não. Nem um conselheiro lá vai mandar você pagar a PA. São coisas diferentes, tá, pessoal? São coisas diferentes. O Banco Central é um excelente lugar, tá? É um excelente lugar. Não perde muito pra área de controle, não, tá, pessoal? É meio que pau a pau, tá? Não fica muito diferente, não. Pra vocês que é do Rio de Janeiro aí, já saiba disso. Tem que pesar bem, avaliar bem a situação de vocês. Não fica nem atrás, muito atrás com relação à parte financeira, e na parte dos benefícios o Bacen leva uma vantagem um pouco grande. E aqui, pessoal, calendário 02, né? Calendário 02. Calendário 02 aqui. Eu faria isso com base nessas disciplinas que eu coloquei aqui pra vocês, turma. Tá? Carla, terminou lá a administração pública, lá pra eleitoral, né, Carla? Aí você coloca a auditoria governamental em caminho relatório que a gente avalia pra você. Terminou lá a administração geral, coloca o controle externo no lugar que a gente vai avaliando, acompanhando o aluno. Tá? É um certo tipo de compatibilização que dá pra fazer, tá, Carla? Dá pra fazer com eleitoral. Agora, área de controle genérica com qualquer outra área ali do Banco Central vai ficando um pouco difícil, tá, pessoal? Vai ficar difícil. Tem uma live específica do Banco Central. Eu postei ela aí já, ó. Aqui, ó. Postei ela aí, pessoal. A gente vai fazer outra depois. Tá? Mas já tem aí postado, ó. Ó. Tá aí, Lili, ó. Tá aí. Essa aí é do Banco Central. Tá? Todo mundo que quis voltar pra cidade voltou, tá, pessoal? Todo mundo voltou. E a dica medonha, né? A Carla aí já conhece quem já tá, né? Servidora vitoriosa. A gente já tá terminando a servidora vitoriosa. Depois você dá um... Volta aí a live aí e vê, né? E a dica medonha, né? A Carla já conhece a gente há muito tempo. Já tem algumas pessoas aqui que conhecem há muito tempo. Agora vem a parte aqui, né, pessoal? O pulo do gato, tá, Lili? Vai, agora vem o pulo do gato, né? Quer ficar bom, pessoal? Quer ser competitivo? Vamos pegar aqui, né? Vamos pegar aqui o colega aqui. Cadê o camarada aqui? Saiu Lucas França. Sumiu o Lucas. Agora é a verdade aqui, Lucas, ó. Não vai embora não, rapaz. Aí, ó. Isso aqui é um aluno nosso, né? Aluno do GRAM aí. Nessa época ele tá com nove aprovações, pessoal. Hoje ele já tá com, sei lá, treze, doze, eu não sei. Já parei de contar, né, pessoal? Parei de contar, né? Mas nessa época aqui, pessoal, ele já tinha feito cinquenta mil questões. Cinquenta mil cento e nove. Simulados, ele não sabe quantos que fez. Mas fez mais de trinta, né? E discursiva, pessoal, mais de cinquenta que ele treinou. Entendeu aí? Lucas, entendeu por que meus alunos não é reprovado na discursiva? Sempre vai bem na discursiva? Mais de cinquenta. A Carla é aluna, ela sabe, né? Todo aluno tem que escrever pelo menos três redações ali pra gente ver. Se o aluno tiver ruim, eu já falo, ó. Procura uma solução, né? Você tem aluno que tem que fazer caligrafia, tá, pessoal? Então, acontece isso aí, né? Mais de cinquenta redações e nove mil cento e trinta e seis cartões de revisão, pessoal. É muita coisa, né? É muita produção. É assim que você é aprovado. Boa tarde, chegando agora. Vai ficar gravado pra assinantes? Vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui no YouTube. Tá, vai ficar disponível aqui no YouTube. Essa aqui é a dica medonha. Enquanto o aluno tá preocupado com quanto que ganha, Quanto que deixa de ganhar Se vai ter teletrabalho, se não vai Pessoal, tem gente que tá sentando o aço, né, pessoal? Taca faca no meio dos dentes, fazendo um monte de exercícios Trucidando um monte de redação E fazendo revisão Não é verdade? É isso aqui que vocês precisam fazer pra poder ser aprovado, tá, turma? Professor Turcarijo tem lá mais de trinta aprovações, pessoal Mas, assim, chutando por baixo, acho que eu fiz duzentos mil exercícios, pessoal Eu fazia exercício igual um maluco Redação não sei quantas que eu fiz Não sei Não sei quantas redações que eu fiz Fiz muitas, tá, pessoal? Sempre os auditores do ATC corrigiam pra mim O Léo Abernais, o Vicenço Paparello O Santo Maranhão Inclusive o Santo Maranhão e o Abernais são professores aqui no GRAM Sempre era eles que corrigiam, né, pessoal, a minha redação E era isso aí, né, turma? Cartão de memória, acho que eu tinha mais de vinte mil pra poder fazer revisão E questões, com toda certeza, eu fiz mais de cento e cinquenta mil questões, tá, pessoal? Pra conseguir ser aprovado, o caminho é esse Vocês têm que fazer isso aqui Não adianta ficar teletrabalho Ganha quanto? Deixa de ganhar quanto? Ah, bababá, bababá Não, pessoal, não adianta Não resolve, né? Não resolve Todos meus irmãos passaram em concurso Todo mundo que eu conheço, que anda comigo Aluno que insiste em fazer Que consegue chegar nesses números aqui Acaba passando, né, pessoal? Acaba passando, todo mundo passa Mas o problema é esse, né, galera? Como é que você vai encarar fazer tudo isso aqui? Você vai se dedicar Você vai se sacrificar pra poder fazer tudo isso Essa que é a pergunta, né? Essa que é a pergunta A pergunta não é teletrabalho Não é remuneração inicial Não é isso A pergunta aqui não é essa Um concurso como esse aí Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Um concurso como esse do Banco Central Além das questões anteriores que você já fez A quantidade de exercícios simulados E discursos que você já fez anteriormente Pessoal, só pra preparação dessa De um concurso específico desse É no mínimo ali, turma 25 mil questões Pra o aluno chegar bem Bem calibrado ali Sabendo o que ele tá fazendo Não adianta Nota de corte Pessoal, se a prova vir mais fácil A nota de corte vai subir naturalmente Vai ali pra 75% Se a prova vir muito difícil Vai ser como foi o último concurso Do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Que sobrou vaga, né, pessoal? Sobrou vaga Não teve a quantidade mínima de candidatos ali Pra ter a redação corrigida Que fez o mínimo nas provas E quem teve a redação corrigida Acabou sendo eliminado Lá no grupo eu disponibilizo pra você, Tatiana Mas só que isso aqui é algo Grupo do Telegram Só que isso aqui é algo Exclusivo, exclusivíssimo De aluno que vê minhas lives, tá, Tatiana? Não acostuma com esse Com esse tipo de tratamento não Que isso aí não existe não, tá? Os outros ninguém faz isso pra aluno não Tá? Isso aqui fica lá no Lá no grupo do Telegram Disponibilizando pro aluno Você chama lá no Telegram Lá que eu mando a apresentação Lá pra vocês, tá? Muita coisa a gente colocou aqui Como exemplo, tá, pessoal? Como foi uma demanda meio que urgente Não deu tempo de me elaborar, né? Um calendário de estudos Eu sinto de estudos aí Para o TCE do Rio de Janeiro Especificamente O que vocês vão fazer é o seguinte, né? Talvez é que o Gran Custo Disponibilize, né, pessoal? Guia da aprovação pra vocês Não é comigo as guias É com outra pessoa Você tem que pedi-la no ouvidor Dependendo da quantidade de escala De pedido que tenha Eles podem fazer a guia pra vocês Que é aquele negócio Dia a dia O que você vai estudar O que você vai ver de videoal Tem muita gente que gosta daquilo Acaba que ajuda as pessoas Então Eu trabalho com o calendário, né, pessoal? Negócio mais ali Abstrato Negócio ali um pouco mais São macros de desenvolvimento do aluno Um pouco de mais alto nível E gosto de olhar Que é a questão de quantos exercícios E como que o aluno tá escrevendo Se o aluno não tá fazendo exercício E não tá sabendo escrever Que é o que ele vai ter que fazer no dia da prova Fica muito difícil, né? A prova não é Quem vai ficar vendo videoaula ou lendo pdf Você tem que chegar na prova Você tem que desenvolver exercício Você tem que acertar a redação Você tem que fazer um monte de coisa desse tipo Turma Tá aí, né? Melhor momento da história Dos concursos, né, pessoal? Muita vaga, né? Vaga pra caramba E o grande tá com essa super promoção aí, ó Assinatura limitada Que eu falei pra vocês, né? Aquele churros que vocês comem depois Aquele brigadeiro, né, cara? Que o pessoal come Depois do almoço, né? Tá mais caro Do que assinatura limitada do grão Você come um brigadeiro De segunda a sexta Ou um churros Depois quando você vai embora pra casa Você come um churros Ele está saindo do seu trabalho E vai comer um churros E um cachorro quente Pessoal, dá três vezes O preço da assinatura Limitada do grão, né? Deixa de comer o churros E o cachorro quente E o brigadeiro Você vai emagrecer Você vai estudar melhor Porque você não vai ter pico de insulina Lá no Super Aprovado Tem uma live lá Falando sobre isso Com o nutricionista Doutor Rony Araújo Depois vocês olham lá Por que vocês ficam com sono Na hora de estudar Até isso A gente tem que preocupar hoje Porque com o aluno Fica com sono Porque come errado Então tem uma live lá Falando sobre isso Lá no grupo do Telegram Tem essa live lá Pra vocês poderem ver Por que vocês ficam com sono Turma Além de não ficar com sono Na hora de estudar Que você não vai comer Cachorro quente Brigadeiro e churros Você consegue pagar Essa assinatura vitalícia E vai ficar magro Vai ficar bem mais magro Vai ficar bem mais disposto Mais atlético Né, turma Só ganha Você só tá ganhando Ainda corre o risco De passar num concurso desse Pra ganhar 24 30 40 mil reais Pessoal Tá, é doido e magro ainda Você imagina só, Carlos Deus é mais, né? A pessoa não vai caber no mundo Tanto que vai Entendeu? Turma É isso aí, né? Tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Como é que vocês estão? Tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta aí, galera? Deixa eu ver aqui Vou esperar mais um pouquinho aqui, pessoal Se não tiver mais nenhuma dúvida Nenhuma pergunta Porque tem um delay aqui, tá, pessoal? Entre a transmissão E o que aparece aqui O que é a minha voz O que eu mando pra vocês E o que realmente vocês conseguem escrever no chat Eu vou esperar mais uns 10 20 segundinhos aqui Se não tiver mais nenhuma dúvida A gente vai encerrar a transmissão Pessoal Vou fazer isso, professor Obrigado Eu faço para a direita E tô fora do Bacen Mas o TCR Rio de Janeiro É ano e meio Tenho que correr pra estudar E ficar competitivo Área 5 no Banco Central É uma área de legislação, Carla Ela não é fechada pra advogado É aberta pra todo mundo Mas só que o conteúdo É mais ali A cara do advogado, tá? Só que o problema lá São as disciplinas da parte básica Que você vai ter que estudar Que não é pouca coisa São 9 disciplinas, tá, Carla? São 9 disciplinas Quem é aluno nosso Sabe que ali na mentoria Vai ter a parte ali do estudo de caso Muita coisa a gente vai trabalhar Mas outras coisas O aluno vai ter que estudar sozinho, tá, Carla? E tem uma área lá Pra advogado Foi a área que veio mais concurso da última vez Mais vaga da última vez Foi 90, 100 vagas, tá, Carla? Foi vaga pra caramba Pra essa área aí Tá, foi muita vaga, tá, pessoal? Pra quem é de direito e legislação Foi muita vaga Foi 90, 100 vagas, tá, Carla? Você acha que não exigir 2 anos com requisito? Eu acho que não, Tiago Eu acho que não, tá? Eu acho que não Pode ser que peçam isso, Tiago Em prova de títulos, cara Isso não é comum Em concurso de tribunal de contas, tá? Pedir 2 anos como requisito Banco central também não, tá? Isso não é comum não, tá? Isso é mais aí pra área jurídica, né? É mais aí pra esse pessoal aí Pra gente aqui, né? Pra concurso aqui Que todo mundo briga aí De igual pra igual aí Geralmente não é assim não Eles acabam não pedindo muito isso aí não Tá, Tiago? Galera, mais uma pergunta? Agora sim, Carla Pra você, né? Que já tá estudando preleitoral É algo bem mais natural Você fazer o Tribunal de Conselho de Janeiro, tá? Depois você pode me chamar lá no privado lá Que eu dou algumas orientações ali pra você, tá? Que disciplina que você inclui Como é que você vai começar a rodar seu ciclo, tá bom? Que a parte de conhecimento específico ali Vai vir muito parecido, tá, Carla? Vai vir muito parecido, muito parecido E ali na parte de conhecimento básico Não é bicho de sete cabeças Você aprender aquilo ali Aí tem essas diferenças, tá, pessoal? Esse concurso aqui, né? Vamos voltar aqui, pessoal, o slide Esse concurso aqui, né? A gente tem, né? Aqui do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro A parte de conhecimento básico aqui São conteúdos mais palatáveis, né, pessoal? Até a parte de análise de dados, tá, Carla? Que veio pra todo mundo da outra vez, né? Não veio nada com aprofundamento, né? Veio só teoria ali Coisa mais básica, introdução, né? Só isso, só isso A auditoria governamental É uma disciplina altamente palatável Ela é simples Controle também é simples Administração pública também é muito simples, pessoal Então, assim De complexidade, né? Não tem conteúdo complexo Você vem pra área específica E começa a ter aqui uma afo aqui Que é um pouco mais complexo, né? É desse jeito, tá, pessoal? Então, aqui, né? Não é um conteúdo tão difícil, assim Fala, pô, é muito difícil, né? Não é, tá, pessoal? Não é Não é Agora, aqui no caso do Banco Central, né, pessoal? Aí já começa, né? Macroeconomia, microeconomia Pessoal, aí já começa a entrar ali, né? Tem estatística Aí começa a entrar algumas coisas Que são, não são tão É, é, fáceis, né? Aqui no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro Vai ter estatística Mas pra uma área ou outra ali, né? Talvez tenha NTI Pessoal, né? É engenheiro, né? Mas é bem mais ali contido o negócio, né? Mas o último edital Terceiro da Rede de Exigir, professor Desculpa a insistência Tiago Não sei dizer pra você, cara A gente pode até olhar aqui agora Esse edital, tá? Vou até olhar aqui agora Vamos olhar aqui agora? Vamos dar uma olhadinha aqui agora Vamos lá Tem erro não Vamos olhar aqui agora Vamos ver aqui Tô olhando Tô olhando aqui agora Tiago Tô olhando aqui agora Tiago O edital de auditor de 2021 2021 Eu não encontrei nada aqui Relativo a dois anos de experiência Agora vamos olhar o outro aqui Só que esse foi tecnologia da informação Vamos ver o outro aqui Tô olhando os dois editais Ah, tô vendo aqui Ciência Contável Dois anos de prática profissional É, na área de controle É, na área de controle Realmente eles estão pedindo Tá, Tiago Na área de controle Realmente eles estão pedindo E assim, que eles não pediram Tá, Tiago Foi, né, na área ali De, né Quando é corporativo Pois é Pois é Se for pra área ali Corporativa Área meio Eles não pedem Tá, pessoal Eles não pedem Agora aqui pra área de controle Realmente eles pediram Túlio, como é que eu faço Pra saber se isso aqui É legal ou não é Vamos lá, pessoal Lei estadual Tá, pessoal Tem uma lei estadual aqui Deixa eu até dar uma olhada nela aqui A gente olha aqui agora Não tem problema não É, pessoal Tá na Tá na Tá na lei, tá, pessoal Infelizmente tá na lei E do Tribunal de Contas Eu nunca vi isso, tá Vou falar bem sincero pra vocês Eu nunca tinha visto isso Né Eu não acho esse tipo de exigência Nem um pouco É É Razoável Né Mas tá aqui sim Tá, artigo 10 Cargos da carreira de avanços São acessíveis a todos Que preencham E dois anos Aí assim O que que eu faria, tá O que que eu faria Exatamente Exatamente O que a Carla acabou de falar ali Exatamente O que a Carla acabou de falar Artigo 10, pessoal É o artigo 10 da lei Bati em cima aqui Tá, pessoal Infelizmente É o artigo 10 da lei Aí é o que a Carla acabou de falar Faz o concurso Coloca o nome lá Pede final de filo E vai correr atrás Se passar dentro da zaga Pede final de filo E vai correr atrás Dessa experiência Vai trabalhar Trabalha nem que seja de graça Né, pessoal Porque com a remuneração dessa Vale a pena Pra juntar essa experiência aí Turma, tá aí Artigo 10 dessa lei aí Tá Tá falando exatamente Turma, nunca tinha visto isso Um concurso de tribunal de contas Nenhum Nunca vi isso Aí, né É aquilo, né Que tem que se pensar Tá, Tiago É aquilo que tem que se pensar Cara Faz esse concurso Ou se prepara Pro lucro financeiro Núcleo financeiro Não tem isso O ZEP, CVM E Banco Central Tudo tem vaga aí Pra sua cidade Então aí É algo que você realmente Tem que pensar agora Né Quem estudou para a TRT Na lista administrativa Tem chance? Depende, Tatiana Você foi bem na prova Quanto que você acertou lá Percentualmente Entendeu? Você conseguiu gabaretar Algumas disciplinas básicas Depende Entra lá pro nosso grupo de estudo Que você consegue tirar Essas dúvidas Ah, tá, Tatiana Tem muita gente Que estuda lá no grupo É um ambiente bem saudável Tá, pessoal Ajuda demais aí vocês Ajuda muito Muito, muito Alô Tem mais alguma dúvida? Tiago Tem mais alguma dúvida? Tiago O fundamento legal existe Tá, infelizmente Se não tivesse esse fundamento legal Eu ia falar pra você Procurar a Defensoria Pública Ou o Ministério Público Pra realmente Questionar o edital Da maneira legal Cabível aí Mas infelizmente Tem aí Essa lei aí É a lei 47.87.2006 Que coloca Esse requisito De dois anos No parágrafo terceiro Pelo menos dois anos De atividade profissional No cargo de área de controle Esse aí Se você é formado em contabilidade Tem que ter dois anos de contabilidade Se você é formado em TI Dois anos de TI E advogado é a mesma coisa Tem que ser dois anos ali Trabalhando na área jurídica Tá, pessoal? Funciona exatamente assim Infelizmente Galera Tem mais alguma pergunta? Pessoal A live foi feita assim Em cima Foi encomendo em cima da hora Ainda tava com as atividades Aqui no TCU Tem que trabalhar ainda Hoje Então Algumas coisas desse tipo A gente acaba que não Olhou Eu tinha olhado Da parte corporativa De análise de TI Olhei os dois editais Na parte corporativa Não tem isso De TI Quem foi fazer pra TI Não tem essa exigência Ali de dois anos De experiência Mas aqui pra quem De controle Infelizmente tem É, infelizmente Né, Jonatas Acaba que isso acontece Mas por outro lado Né, pessoal? A gente sabe aqui Que você colocou o nome Ali no cadastro de reserva Né, você vai acabar Sendo chamado Né, então você coloca O nome lá Pede final de fila Igual a Carla falou Né, e Corre atrás Essa experiência Né, não é tão difícil Assim de arrumar isso não Né A parte mais difícil Realmente é passar No concurso Né, pessoal? É bem difícil Passar nesse concurso E aqui, pessoal O recado aí Do Churros Né? Tá bem barato Né, pessoal? Tá muito barato Né? O grão oferece Muita coisa, né, pessoal? Pra vocês E por um preço Muito em conta Turma Se não tem mais Nenhuma pergunta A gente vai Encerrar aqui o evento Né? Fiquem com Deus Bons estudos Né? Caso queiram participar Lá do grupo De estudos Serão bem-vindos, pessoal Até mais Até a próxima Abraço Bons estudos Bons estudos Tchau 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 Tchau